Música 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 Gente, nós estamos no Praia Mar Shopping para a sexta edição do Praia Mar Fashion Day. Mariane Dokonski, superintendente do Shopping, parabéns, a cada ano a coisa se torna grandiosa, melhor, hoje com grandes atrações e um evento que já está na sua sexta edição, consolidadíssimo. É verdade, João, é um evento que a gente faz com muito carinho, com muito prazer também, é muito bacana estar na sexta edição, a gente gosta de marcar a primavera trazendo o que a gente tem, as nossas flores, né, que são as novas coleções em primeira mão aí para os clientes, mas com música, com colorido, com ações diferenciadas, com personalidades diferenciadas também, enfim, um dia de muita festa para nós. Olha, eu vou falar rapidamente, depois eu dou detalhes, hoje teremos aqui um workshop com o Fernando Torquato, que é Santista, mas faz sucesso nacionalmente, através do seu programa na GNT, e hoje ele estará aqui pessoalmente conversando com as pessoas. É verdade, ele vai fazer um workshop aí, vai dar as dicas de maquiagem para a nova estação, e aí a gente tem aí clientes que fizeram suas inscrições no primeiro dia de lançamento, as inscrições esgotaram todas, mas mesmo assim muita gente vai assistir ao redor, porque é um evento no local aberto, e ele é super também carinhoso, ele é muito comunicativo, eu sei que todo mundo vai curtir bastante esse evento. Olha, e as blogueiras também não poderiam estar de fora, três blogueiras super antenadas, estarão aqui conversando também com os frequentadores do shopping. Isso, serão três blogueiros, um bate-papo também falando sobre as tendências, com o comando aí do Michael Montemor, nosso parceiro querido, que vai trazer aí também bastante novidade, e isso no período da tarde também, a gente começa às três da tarde aquecendo aí, e vai até o fim da noite. E depois o desfile, né, que já é a marca registrada do Prama Fashion Day, são duas sessões de desfile. Nós gostaríamos que as pessoas participassem do desfile, né, que não ficasse restrito a uma passarela, onde tivesse apenas aí poucas pessoas observando. Então nós transformamos o shopping numa grande passarela, que de fato é o que a gente pensa que é. Os nossos clientes estão aqui todos os dias desfilando, comprando nas lojas, ou tomando um café, ou muitas vezes almoçando, e aí o nosso shopping é a grande passarela, e hoje não poderia ser diferente. Então os desfiles acontecem no térreo, depois no primeiro e segundo piso, as modelos passam em todos os locais, inclusive na praça de alimentação, todo mundo tem oportunidade de ver e não precisa ficar andando, ou seja, de onde você estiver, você vai ver seu evento. E aí trazendo pílulas das coleções, né, cada loja tem sua coleção completa, e vai estar mostrando isso de forma especial também hoje, esse evento é para trazer o nosso público, mas cada loja prepara um mimo e muitas ações para esses clientes também. Olha, agora falando de números, ela falou que o cliente frequentador Praia Mar desfila no shopping, é verdade, você sabe quantas pessoas passam aqui por mês? Mais de um milhão de pessoas, o dobro da população de Santos, passa pelos corredores do shopping, né? Aliás, o shopping que nasceu no ano de 2000, já tem 15 anos, queria que você falasse de números, ou seja, número de lojas, esse mix completíssimo, né? Porque o Praia Mar Shopping é um centro de entretenimento, lazer, compras, você pode fazer tudo aqui, você passa o dia inteiro aqui. É verdade, João, a gente começa aí com serviços essenciais para a vida de todo mundo, então a gente tem uma clínica aqui, que é anjo corpóreo, onde você pode fazer consultas, exames, você tem uma sapataria do futuro, que faz reparos, faz consertos, você tem farmácias, tanto de manipulação quanto convencional, tem tatuagem, tem podólogo, serviços, a gente tem aí as telefonias também, e aí depois a gente vai indo para todos os mix, atendendo o público masculino, infantil, feminino, feminino, claro, sempre com peso muito forte, né? A alimentação, a gente tem mais de 25 opções para toda a família e para todos os gostos também, e alguns adicionais que nós trazemos para que o cliente se sinta cada vez mais em casa, então estacionamento VIP, com um serviço ali diferenciado, para não precisar procurar vaga e parar diretamente também no seu piso prejudicado. É um conforto excelente. Exatamente. Temos lojas de decoração e de imobiliário, ou seja, você quer decorar a sua casa, quer reformar, em seguida você almoça, pega um cineminha, vai fazer as compras dos seus presentes, você pode, como você mesmo disse, passar o dia inteiro no Praia Mar sem cansar. Olha, Mariana, é muito bacana estar aqui com vocês, não só nesses 15 anos de Praia Mar Shopping, mas nessa sexta edição do Praia Mar Fashion Day, que é fantástico, uma ação que movimenta realmente as lojas, vocês agradam os frequentadores, atualizam os frequentadores, não só das tendências de moda, mas também de coisas que acontecem no Brasil afora. Isso é muito bacana, acho que é um carinho que vocês têm pelo cliente. Olha, mais detalhes, acessem sempre o site do Shopping, né? Pra Mar Shopping. O Facebook também, a gente está bem ativo no Facebook, ali você tem todas as nossas atividades, e também pra ver tudo o que aconteceu aqui no Sile. Olha só, a Josiane Tupinambá está num entusiasmo só, ela é gerente de marketing do Praia Mar Shopping, e ela está muito feliz com as ações escolhidas pelo Shopping, e pelos lojistas, para a sexta edição do Praia Mar Fashion Day. Está uma festa o Shopping, está maravilhoso, que gostoso, né? Gente de ponta que vocês escolheram para trazer aqui para os frequentadores do Shopping. Sim, a cada ano, né? Buscamos melhorar o evento, e esse ano não podia ser diferente. Muitas atrações, um clima de festa no Shopping, vamos começar com o encontro de blogueiras, depois com o Shopping do Fernando Torquato, depois nossos desfiles interativos, as lojas todas executando, e vários mimos para os seus clientes, então estamos muito felizes, sim, com o resultado. Como é que vai ser esse encontro com as blogueiras, né? Porque hoje em dia as blogueiras estão em alta, né? Tem milhares de seguidores, milhões de seguidores até, e hoje elas vêm aqui e são super antenadas, então elas... Vai ter uma roda onde elas falarão para as pessoas, é isso? Conversarão, responderão perguntas? Sim, a gente tem a presença do Michael, né? Montemor, da revista Studio Box. E ele vai interagir, é isso? Isso, ele vai interagir, né, com os clientes que, já de início, só se esgotaram as inscrições, então ele vai fazer esse bate-papo intermediando, né, a conversa entre os nossos blogueiros e os nossos convidados, para falar das tendências de moda, do que está de novidade aí, nada melhor do que os blogueiros, né, que estão super antenados. Aliás, no Laude também nós teremos o Breno, que hoje é um grande empresário da SB7, juntamente com o Edu Spessotto, e há muito tempo ele não tocava no evento, e hoje ele vai tocar aqui no Prémar Shopping. Sim, conseguimos aí trazê-lo para o nosso encontro de blogueiras, ele vai tocar um pouquinho antes, fazer ali uma comemoração junto conosco, e depois ao término também, ele vai fazer ali a música ambiente ali do tema nosso, de anos 70, enfim, vamos trabalhar tudo isso aí hoje. Aliás, Nostalgia, eu li lá no release, anos 70, né? Isso vocês vão aplicar no desfile, que é a tendência atual? Sim, nos desfiles vamos aplicar essa tendência, na nossa decoração também, a gente puxou aí para as cores, para esse visual, e nos desfiles vai estar bem caracterizado aí, a moda dos anos 70, com a visão de hoje, né? Bacana, e aliás, a decoração lindíssima, a Pupi Zogaib, uma grande parceira de vocês, que deu esse toque de primavera ao shopping. Sim, todo esse colorido aqui, é o trabalho da Pupi, né? Que nós deixamos aí as decorações de lugares especiais aqui no shopping, com todo esse charme aí para receber todos os nossos clientes. Que legal, agora fala do Fernando Torquato, vocês já tiveram contato com ele, uma pessoa super bacana, acessível, carismática, santista também, né? que foi sucesso nacionalmente. Sim, estamos muito felizes, a família dele também, tem feito contato conosco, e a equipe dele muito boa, uma equipe muito parceira, e vai ser muito bom esse encontro com ele aqui hoje, essa troca de experiências, as dicas de maquiagem, que ele vai proporcionar para nós hoje, aqui no evento, vai ser bem bacana. Hoje, elas vão colocar rodinha nos pés, tanto a Mariane, quanto a Josiane, porque elas vão circular por todas as lojas, em função das ações, que cada uma delas está promovendo, né? várias ações, para que o cliente frequentador do Praia Mar Shopping, tenha um dia mais do que especial, porque o Praia Mar Fashion Day, é um dia especial, não só para os lojistas, mas especialmente para os frequentadores do shopping, né? Que intenção é essa? Sim, até porque quem deixa a festa mais bonita, são os nossos lojistas, né? As ações deles complementam o nosso evento, enriquece, deixa a festa mais bonita ainda. Legal, José Tupinambá, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Mariana Duconski, parabéns a toda a diretoria do Praia Mar Shopping, também esse shopping que é o maior shopping da região, né? São mais de 130 mil metros quadrados de área, né? E 40 mil metros quadrados de área locável, ou seja, 220 lojas, é um número muito grande, um mix completo, aqui na nossa cidade, para você. Oi, gente, nós estamos agora na Anacapria, Fernanda Rolim preparou muitas ações aqui para mimar os seus clientes, né? E hoje ela está ao lado do Guilherme Siochetti, que é supervisor regional da marca, e olha, a marca vem fazendo um grande sucesso, né? E você está super feliz, e vai acarinhar os seus clientes hoje, as pessoas que ainda não conhecem a Anacapria, uma série de ações, convidados especiais, conta para a gente. Legal que nós aliamos um ano da marca, que a gente está fazendo um ano da marca, e mais o Fashion Day, então a gente quer aproveitar que o shopping vai fazer bastante coisa legal, e a gente também quis disponibilizar isso para as nossas clientes, né? Ou seja, você trouxe aí um dos participantes do Masterchef? É, essa foi uma ideia bem bacana, que deu certo, a gente trouxe o Marcos Balda, para ele fazer uma comida mexicana aqui na hora, então está causando frisson aí, né, na mulherada e tal. DJ? DJ, depois que o Marcos saía, e vai entrar um Pet Truck de Pipocas Gourmet, com uma DJ. Que delícia! É, com os personagens bem legais, com uma fantasia bem bonita, para chamar bastante atenção mesmo. Que legal, a coisa está rolando, o movimento na loja é grande, e mostrando as novidades, que são muitas aqui na Anacapria. Aliás, para a gente conhecer um pouquinho mais a Anacapria, o Guilherme vai contar um pouquinho do histórico, né? Essa marca é recente, nasceu há quanto tempo? Nasceu em 2008, é uma marca do grupo Arezzo & Co. A Arezzo é uma marca que todo mundo conhece. Então, a Arezzo & Co, na época, tinha a Arezzo e a Schultz. A Arezzo que buscava um mercado mais tradicional, um posicionamento mais tradicional, para aquela mulher que busca, sabe, o conceito fashion mesmo, tradicional. E também tinha a Schultz, que era uma marca mais ousada, para aquela mulher mais sensual. e aí a gente achou um gap no mercado, aquela mulher que procura conforto, que procura, sabe, coisa mais simples para o dia a dia. Então, nasceu a Anacapria, que a gente veio com o conceito de oferecer só produtos flats, ou seja, sem salto, para aquela mulher mais descomplicada. E aí, a gente nasceu mais com sapatilha. Então, você via a Anacapria com muita sapatilha, 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 e ao longo do tempo a gente foi evoluindo. A gente foi criando uma imagem no mercado mesmo, e criando clientes fiéis, clientes que eram Anacapria. Então, hoje a gente não tem só sapatilha, a gente tem também alpargatas, a gente tem tênis, a gente tem sandálias. Então, hoje a marca já tem uma imagem própria no mercado. A gente fala que a gente é do grupo Arezzo Encom, mas hoje a cliente já conhece a Anacapria como Anacapria mesmo. Exatamente, marca própria mesmo, com identidade, né? E é impressionante a variedade de produtos, as opções. Você fala flat, sapatilhas, sandálias, mas tem muita opção. Tem, tem muita opção mesmo. É isso que eu falei, a marca foi evoluindo ao longo do tempo, porque a cliente vinha aqui no começo procurar só sapatilha. Eu quero sapatilha, eu quero conforto. Hoje não, hoje ela quer usar Anacapria. Então, ela procura o produto Anacapria, porque ela sabe que tem a cara dela. Que é essa cliente mais descomplicada, mais despojada, e combina totalmente com o pessoal aqui de Santos, né? Porque tem muito essa imagem daquela menina praiana, que não precisa de um salto para estar bem, não precisa de um salto para estar arrumada. E ela vestindo ali uma flete, uma rasteirinha, ela vai estar se sentindo confortável. Então, eu acredito muito na Anacapria, para que uns anos, que ela esteja mais consolidada ainda, e acredito que tem muito a cara da cidade aqui de Santos. Muito bacana. E aliás, Fernanda, hoje você está apresentando também uma nova coleção, inspirada no Rio de Janeiro. Sim, a Anacapria aproveitou que o Rio de Janeiro está fazendo 450 anos, e se inspirou para fazer uma coleção própria para isso. Já que é uma marca que busca uma cliente despojada, descomplicada, então tem tudo a ver o útil ao agradável. E está muito linda mesmo essa coleção, com bolsas, sapatos, sapatilhas, espadrilhas, tem bastante variedade, é bem legal. Ó, linda a coleção, nova, aliás, toda a coleção é maravilhosa, as opções são inúmeras, e as mulheres incorporaram a Anacapria, isso que é muito bacana. Bom, porque a gente fala de conforto, porque a Anacapria, ela tem 3 milímetros a mais na espuma da sapatilha, então faz toda a diferença com outras marcas que também oferecem esse produto, mas nenhuma é igual à sapatilha da Anacapria, porque nós temos a calcanheira atrás que protege, nós temos um tecido de jersey por dentro antibacteriano, então tudo isso faz com que a sapatilha seja diferenciada mesmo, que atende desde uma menina adolescente, até uma senhora que tem problema nos pés e tal, então ela é bem abrangente, isso que é o bacana da Anacapria. She told me don't worry about it, She told me don't worry no more, We both know we can't go there. Why are you looking down on the wrong road, When mine is the heart and the soul to the soul, There may be lovers who hold out their hands, But I'll never love you like the first, I'll never love you like the first, I'll never love you like the first.